Dê um peixinho bom de bola até um lugar onde parece não ter gravidade E no vídeo de hoje você confere 5 curiosidades para dizer UAU Mas antes de começar já peço a você que confira sua inscrição no canal E não se esqueça de deixar aquele like massa Sou Júnior Castor e você é muito bem-vindo ao Castor Curioso Lucas Brunel posta vários vídeos relacionados a ciclismo em seu canal no Youtube Porém um de seus vídeos me chamou muito a atenção Ele passou um dia inteiro acompanhando a rotina de Léo Rodgers Que é um ciclista de uma perna só E que mesmo tendo esse pequeno problema é capaz de fazer vários feitos com a sua bike E nada segura esse homem Ele anda em vários tipos de bikes sem ter nenhum problema E sinceramente ele põe muito ciclista profissional no bolso O futebol é uma paixão mundial E a maioria das pessoas adoram ficar em frente à TV assistindo seu time jogando E tem muita gente que leva essa paixão para fora dos gramados Como esse senhor que ensinou seu peixe a fazer gol E o peixe é muito habilidoso, não erra uma jogada E a cada gol que o peixinho faz As crianças comemoram como se estivessem em uma final de campeonato E tem um outro homem que é tão apaixonado que montou um aquário Como se fosse um campo de futebol Ele plantou um musgo no fundo do aquário para ficar parecido com grama E para completar ele colocou traves e jogou uma bola dentro do aquário Para os peixinhos se divertirem E os peixes realmente parecem gostar E por incrível que pareça Um dos peixes conseguiu driblar e fazer um golaço Um rapaz arremessa um galho na beira de um penhasco E como se fosse edição de vídeo O galho voa de volta para a mão dele E ao ver esse vídeo Fiquei tentando entender como isso poderia ter acontecido Daí então lembrei que algo parecido acontece em uma represa dos Estados Unidos Na represa rover Se você tentar jogar água lá de cima A água ao invés de descer A água sobe como se fosse mágica É como se não existisse gravidade no local Mas esse efeito se deve às correntes de vento Que são formadas devido ao formato da represa E por isso o vento não deixa a água descer E proporciona esse efeito maravilhoso Você já imaginou estar andando pela cidade E se deparar com um carro com uma árvore dentro? Como se do nada a árvore tivesse nascido ali De um dia para o outro Rasgando o teto do carro Pois é, isso aconteceu na França E atraiu uma grande multidão de curiosos Tentando entender como essa árvore foi parar dentro do carro Mas isso mesmo sendo estranho Tem uma explicação É uma obra de Royal Deluxe Um grupo teatral da França Conhecido por instalar arte de rua E geralmente são artes que desafiam a lógica E deixam as pessoas muito curiosas e intrigadas Respeitar as leis de trânsito é algo muito importante Mas nem todo mundo segue a risca E todos os dias são registradas várias infrações Como excesso de velocidade Estacionar em lugar proibido Entre outras E uma que deixa qualquer pedestre chateado É quando um carro para na faixa de pedestres E realmente fica difícil atravessar na faixa com um carro em cima dela Mas esse pedestre ao se deparar com essa cena Deu um jeito muito inusitado de atravessar a rua Ele atravessou passando por dentro do carro E após o rapaz atravessar O motorista acelerou e foi embora Imagina o susto que o motorista deve ter levado Depois dessa tenho certeza que ele vai pensar duas vezes Antes de parar em cima de uma faixa de pedestres Galerinha, obrigado por assistir E se gostar, compartilhe com a galera E se inscreva no canal Tamo junto, até a próxima E se inscreva no canal